O Senhor seja louvado, pois mandou a Tua luz E doemos ao inimigo, e doemos ao Senhor Jesus Exaltado, aclamado, seja Cristo o Redentor E doemos à vitória, pois Seu sangue sustentou e me deu O Senhor seja louvado, pelo recanto a Deus Quem deseja ansioso, ter a glória do bom Deus Exaltado, aclamado, seja Cristo o Redentor E doemos à vitória, pois Seu sangue sustentou e me deu O Senhor seja louvado, pelo recanto o Teu, o Seu peitor Seu Espírito eterno, divino consolador Exaltado, aclamado, seja Cristo o Redentor E doemos à vitória, pois Seu sangue sustentou e me deu